Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Após banir atletas da imigração, time haitiano convoca amadores e elimina clube dos Estados Unidos da América, o futebol às vezes nos dá histórias que, por serem nada improváveis em escala humana, aquecem a alma até, de quem nunca se interessou muito pelo esporte. Uma dessas histórias aconteceu na última terça-feira. Um time semi-amador do país mais pobre da América, eliminou um dos principais times da nação mais rica do planeta. A missão foi ainda mais difícil do que parece. Violete AC, do Haiti, teve que trocar de time, encontrar jogadores nascidos no Haiti, que estivessem em solo americano, para completar o elenco do Forming antes de enfrentar o Austin FC, no Texas Tudo, porque boa parte do elenco, incluindo quatro titulares, foi barrada na imigração americana. Apenas 12 jogadores conseguiram entrar no país. O regulamento da Liga dos Campeões da CONCACAF, que reúne times da América do Norte e Central, não permitiria permitir que o clube jogue o jogo com o número de atletas eliminados por o OW seria. Apenas 12 jogadores conseguiram entrar no país.